O Tenente Brigadeiro do Ar Aprígio Eduardo de Moura Azevedo assumiu a chefia do Estado Maior da Aeronáutica. Ele substitui o Tenente Brigadeiro do Ar Jorge Godinho Barretuneri, que desempenhará o cargo de conselheiro militar junto à Organização das Nações Unidas em Genebra, na Suíça. A solenidade de passagem de comando realizada no Salão Nobre da Base Aérea de Brasília contou com as presenças do Ministro de Estado da Defesa, Celso Amorim, e do Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Juniti Saito. Também participaram da cerimônia oficiais generais do Alto Comando da Aeronáutica, ex-ministros da Aeronáutica, ministros do Superior Tribunal Militar, além de oficiais generais da Marinha e do Exército Brasileiro. A partir de hoje, o Estado Maior da Aeronáutica passa a contar com a respeitada liderança do Tenente Brigadeiro do Ar Aprígio Eduardo de Moura Azevedo, oficial-general congregador, dotado de aguçada visão estratégica e inquebrantável dedicação, detentor de inquestionável capacidade de manter o elevado padrão de excelência nas atividades do IMAER. O Tenente Brigadeiro do Ar Azevedo nasceu na cidade de Florânia, no Rio Grande do Norte. Ingressou na Força Aérea Brasileira no dia 1º de março de 1967, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar em Barbacena. Possui 6 mil horas de voo, das quais 1.800 na aviação de caça. A chefia do Estado Maior da Aeronáutica representa uma estrutura necessária de apoio ao planejamento do futuro da Força Aérea Brasileira, razão pela qual é verdadeiramente um motivo de muita honra e renovado entusiasmo para continuar me dedicando dia e noite à Força Aérea Brasileira. Quais serão esses novos desafios nesse novo comando, Brigadeiro? Certamente, observando tanto o momento presente, mas com maior atenção para os dias futuros, procurar delinear com muita precisão respostas às determinações que são emanadas do Comandante da Aeronáutica, do Tenente Brigadeiro Saito, para que o futuro da Força Aérea seja tão bem alicerçado quanto hoje é o presente, que foi alicerçado no planejamento do Estado Maior do passado. A cerimônia também foi o momento de compartilhar com amigos antigos da turma de 67 a ascensão ao degrau mais alto da carreira na Força Aérea. Tive o privilégio de conviver com a Prígio e de ficar amigo íntimo como convivemos até o final da minha saída da Força Aérea, que eu saí na academia em Pirassununga no final de 72. E a gente mantém esse laço de amizade, de união, que é alguma coisa que muitos não entendem e realmente é difícil entender, porque a gente volta a ser garoto, como éramos naquele tempo de Barbacena. E é um prazer para nós todos da turma de 67 chegarmos aqui com a Prígio assumindo o posto máximo da carreira da Força Aérea, que era o nosso grande sonho e é a nossa realização.